Olá pessoal, olá para todo mundo, eu me chamo Luiz Eduardo, Sejam todos bem vindos ao L3DP Studios. Eu estou aqui com o mesmo projeto, porém novo projeto. Aquele que eu fiz separado eu já deletei. Aconteciam alguns erros. E agora eu estou com uma câmera de terceira pessoa nativa, basicamente. A verdadeira, não a orbital. E eu quero mostrar para vocês várias coisas que eu vim descobrindo ao longo dessa semana. Eu quero compartilhar com vocês os meus erros e das coisas que eu descobri. Primeiramente eu deixei ativo a câmera de primeira pessoa. Então se eu der um play aqui, eu vou estar com câmera em primeira pessoa. E como é que eu faço para entrar no jogo? Basta eu vir em qualquer parte da minha cena e clicar com o botão esquerdo do mouse. Aí eu já entro aqui na cena do FPS. Apertando ESC, eu saio. E essa função de entrar no cursor dentro do jogo e sair com ESC, era uma das coisas que realmente me fez parar para estudar, basicamente. Por que? Porque lá no projeto original tem vezes em que eu estou aqui em modo mouse, solto. E tem vezes que lá no fundão fica se movendo. E isso é errado. Porque a gente quer que se mova quando eu estiver em jogo aqui, tá ligado? Por exemplo aqui, né? Pois eu não quero estar fora do jogo aqui com o mouse e fazer assim meu personagem olhar para o lado, por exemplo. Para evitar esse tipo de coisa, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. A princípio então esse aqui é a câmera de FPS, eu consigo ver meus pezinhos aqui. Já pulo. Tem uma baita lua ali. Tem limite para cima e para baixo. E para onde eu olho, eu posso andar com o meu personagem. Beleza. Vamos sair daqui. Eu venho aqui no player. Aqui eu tenho um nó cameras que eu fiz para ser o gerenciador das cameras, tá? Que eu tiver no player aqui. Então entrando no script aqui do gerenciamento de cameras. Né? O camera manager ou camera controller, alguma coisa desse tipo aí. Tá? Eu vou ter essa seguinte função aqui. Unhandled underlined input. Tá? E aí eu digo que se eu estiver em movimento. Não, na verdade se eu apertar com o botão do mouse. Dentro da área ali do jogo. O mouse é capturado. Se eu apertar o esc. Então o mouse ele se torna visível. Beleza? Só que qual é a diferença entre esse. Unhandled underline input. E pro apenas underline input. Tá? Uma das coisas que eu não sabia, que eu fiquei sabendo. É que esse. Unhandled aqui. Underline input. Ele. Me proíbe. De mexer. O mouse. Fora aqui assim. Por exemplo. Eu estou com o mouse aqui aparecendo. Tá? Ele me proíbe. Ele me. Ele me proíbe literalmente de mexer qualquer coisa dentro do jogo. Tá? Diferentemente. Desse cara aqui. Tá? Diferentemente de se fosse underline input. E essa função. Ela é uma função. Da Godot. Tá? Essa função aqui. Ela. Faz a mesma coisa. Ela funciona. Porém. Ela não. Ela não diz assim. Olha. Você vai conseguir mexer com o mouse. Só se o mouse estiver fora. Né? Aqui. Se eu tiver com o mouse fora. O meu jogo lá dentro. Ele vai. Meu personagem vai conseguir mover a cabeça pro lado e pro outro. Tá? E isso. Eu não. Não gostaria disso. Então eu fui atrás. E. Descobri então. Que. Utilizando essa função. Que também. É da Godot. Tá? Isso. Me permite. Não mexer. Com o meu. Meu personagem lá dentro. Do jogo. Se eu tiver com o mouse aparecendo. Ok? Isso é tranquilo. O jogo. Ele não para. Tá? Aqui. Da forma como ele tá. Porém. Eu não consigo mexer meu personagem. E nem nada lá dentro. Tá? Tá? Somente se eu clicar. Dentro. Tá? A gente. Várias formas de debug. A gente tem a saída. Depurador. Né? De erro. A gente tem. A saída de erros aqui. Que a gente consegue ver. Monitoração de. Performance. Etc. E tal. Até memória de vídeo. E assim por diante. Só que as vezes. Tá? Eu preciso. Saber como é que meu nó. Como é que meu personagem. Meu. Meu. Meu player. Tá se comportando em cena. Por trás da cena. Ok? Ou seja. Se eu apertar o play aqui. Tá? Eu caio. E eu já tô. Jogando. Certo? Porém. Eu não tenho uma visão. Desse meu nó. Tá? É. De uma forma. Que eu fique vendo. O comportamento. Do meu player. De longe. Tá? Mas eu descobri. Uma forma aqui. Muito interessante. Que eu não sabia também. Tá? Eu fui testando. Apertei. Ask. Se eu puxar. Se eu vir aqui no 3D. Tá? Vou vir aqui no 3D. E habilitar. Desabilitar. Na verdade. Essa. Essa câmera. Olha só que legal. Aconteceu agora aqui. Ó. Olha lá. Meu personagem. Tá certo? Certo? Então. Eu consigo ver o comportamento do meu personagem. Tá? Se eu girar com o mouse. O que vai acontecer se eu girar com o mouse. Tá vendo? E isso aqui. É legal. Se eu quiser ter uma. Um acompanhamento. De todas as visões. Possíveis. Do meu projeto. Tá? Não. Só em primeira pessoa. Como em terceira pessoa. Também. E saber como é que. O meu personagem. Tá se. Se comportando. Lá dentro. Outro. Porque eu posso. Por exemplo. Estar em primeira pessoa. E não ter. A visão. Do meu personagem. Tá? E a câmera. Tá aqui. Isso já aconteceu comigo. Tá? E eu me virar. Com a câmera. E o meu personagem. Virar junto na diagonal. Beleza? Tipo. Ele virar assim. De lado. Dessa forma. Aqui. Eu consigo saber. Eu consigo ver. Isso acontecendo. Em tempo de execução. Tá? É bem. Bem bacana isso aqui. Aí. Eu vi aqui. Está tudo normal. Beleza. Eu vou lá e. Reabilito novamente. Tá? E aí. Aqui estou eu. Certo? Direto no projeto. Outra coisa. Que. Me pegou muito. Tá? Que eu. Realmente. Eu demorei. Pra. Pra. Pra pegar mãe. Aqui. É o seguinte. Tá? Eu vou. Voltar. Novamente. Aqui. Na execução. Aqui. No. FPS. Basicamente. Não tem. Novidade nenhuma. Tá? Não tem. Grandes. Difficuldades. Aqui. Na hora. De fazer o FPS. O que acontece. Tá? A gente olha pra baixo. A gente olha pra cima. A gente vira. O nosso corpo. E a câmera. Segue o nosso corpo. Nosso personagem. Pra onde a gente estiver virando. Certo? Porém. No. Na câmera. De terceira pessoa. Eu. Enfrentava. Um desafio. Tá? Eu realmente. Enfrentei um desafio. Que foi o seguinte. Se eu apertar. Pra frente. Quero ir pra frente. Se eu apertar. Pro lado. Eu quero que meu personagem. Vire pro lado. Tá? E ande no lado. Se eu apertar. Pra trás. Eu quero que ele ande. Pra trás. Tá? Isso em câmera. De terceira pessoa. Até aí. Tudo bem. Funcionava. Porém. E. Se eu. Quisesse. Na diagonal. Tá? Se eu quisesse. Andar na diagonal. Ok? Várias vezes. Eu. Enfrentei isso. De não resetar. As posições. E a rotação. E meu personagem. Ele não ia assim. Ele continuava assim. Eu queria ir pra. Pra diagonal. Mas ele andava. Pra frente. Nesse sentido assim. Tá? Era bem bizarro. Como é que eu fiz. Pra. Pra. Corrigir isso. Tá? Eu vou vir aqui. Agora eu vou vir. Dentro da. Das câmeras. Eu vou. Desabilitar. A câmera. Atual. Que é a câmera. De FPS. Tá? E eu vou habilitar a câmera. De terceira pessoa. Tá? Essa aqui é de terceira pessoa. Eu coloquei dentro do Spring Arm. Porque o Spring Arm 3D. Ele permite. Que. Meu. Minha câmera. Não entre. Dentro. É. Das paredes. Tá? E quando. Eu colidi. Quando. Meu personagem. Vé. Fora da visão da câmera. Depois de uma parede. Esse Spring Arm. Me permite. Fazer com que a câmera. Vá. Próximo do meu player. Beleza? Também me permite. Fazer com que. A minha câmera. Não. Ultrapasse. O chão. No qual. Eu tô pisando. Vocês vão ver isso. Na prática. Aqui. Bom. Beleza. Aqui. Eu também. Tenho que habilitar. O meu. Meu movimento. Em terceira pessoa. Eu tenho dois movimentos. Eu tenho um movimento. Em FPS. E eu tenho movimento. Em terceira pessoa. Ok? Por enquanto. Eu não citei. Regra nenhuma. De tá no céu. Tá? Beleza. Eu tô em terceira pessoa. Aqui. Habilitei. Ok. Vamos lá. Tá? Aqui tá o meu. Personagem. Então. Eu tenho. A minha câmera. Tá? Eu tô. Rotacionando com o mouse. Eu não tô. Rotacionando mais. Com a tecla do teclado. Tá? Eu tô com o mouse. Então. Eu consigo. Girar. A câmera. Em torno. Do meu. Personagem. Tá? Se eu vier. Com o pé. E colidir com o chão. Então. Eu consigo. Me aproximar. Do meu personagem. Se eu me afastar. Pra cima. Eu consigo. Ter uma visãozinha. De cima. Mais ou menos. Do meu personagem. Beleza? Bom. Aqui dentro. Do projeto. Agora. A dificuldade. Primeiramente. Se eu for. Pra frente. Eu quero ir. Pra frente. Se eu vier. Pra trás. Eu viro. Pra trás. E vou. Pra trás. Se eu quiser ir. Pro meu lado esquerdo. Eu viro. Pro lado esquerdo. Se eu quiser ir. Pra direita. Eu viro. Pra direita. Tá? Eu queria andar. Pra lá. Pra diagonal. Certo? Eu queria que meu personagem. Virasse na diagonal. E andasse. Normalmente. Na diagonal. Tá? Várias e várias vezes. Eu virava. Pra lá. Meu personagem. Fazia isso aqui. Ele andava. Pra frente. Certo? Até aí. Nada demais. Mas fica bizarro. Vamos. Convenha. Fica muito. Pisar. Um negócio assim. O cara andando. Eu querendo ir pra frente. E ele andando de lado. Né? E lá no projeto original. Eu tava com esse problema. Tá? Agora aqui ó. Se eu mirar. Com a minha câmera. Tá? Na diagonal. E apertar o W. Eu vou. Pra aquela posição. Tá? Se eu. Virar. Pra outra diagonal. Eu vou pra posição. Daquela diagonal. Se eu virar. Pra trás. Aqui. Do meu. Meu personagem. E apertar o W. Eu também vou. Eu dou minha volta. E vou pra aquela posição. Tá? Isso não tava acontecendo. No meu. Projeto original. Projeto original. Quando eu. Decidi fazer. Por parte. Aqui. Tá? Então é uma coisa. Que eu corrigi. Isso realmente. É algo que. Que pega. Literalmente. Assim. Porque. Tu fica tentando ali. Tu fica. Fazendo as lógicas. E nada. E nada. E nada. Tá? Enfim. Beleza pessoal? Alguns podem se perguntar. Por que que ele tá. Como se tivesse pegando luz aqui. Né? Tá? Esse efeito aqui de luz. Tá? Como se tivesse mesmo. Assim. Uma. Uma luz. Lá no céu. E como se tivesse pegando meu personagem. Tá? Isso aqui nada mais é. Do que o seguinte. Ele tá com. Um material. E o material dele tá em estilo cartoon. Tá? Além disso. Eu coloquei um pouco de roofness. É. Pra suavizar. Esse meu material. E espelhar. O material. A luz. Do ambiente. E a luz. De uma lâmpada. Ok? Aqui no cenário. Tá? Aqui no cenário aqui eu tenho uma lâmpada. Direction. Directional. Tá? Brilhando. Em sentido ao meu personagem aqui. Ok? Mas. Mais do que isso. Ela tá meio que. A 90 graus. Do chão. Tá? Iluminando o chão. Claro que não aparenta. Né? Mas é isso que tá acontecendo. E automaticamente ocasionou. O efeito do céu. Tá? Como se estivesse pegando a luz. No meu personagem. Tá? Então é. Essa parte meio que foi. Por acaso. Tá? Não foi nada planejado isso. Certo? E o efeito é esse. Tá? Ficou bem legal até. Como se tivesse uma luz realmente aqui no cenário. Certo pessoal? Não que não tenha. Tá? Pode ver a sombra dele. Como muda. Certo? Também eu tenho a corrida. Tá? Se eu apertar eu posso correr. Tá? Posso correr aqui. Tranquilamente. Beleza? Beleza? Certo? Mas vamos voltar aqui. O que faz. Com que eu vire minha câmera pra. Pra tal direção. Tá lá pra. Pra diagonal. O que que faz. Eu consegui fazer essa volta aqui. Perfeita. Indo pras direções na qual eu quero ir. Pra isso a gente precisa vir aqui no código. Aqui dentro do meu script. Tá? Do. Do TPS. Da câmara de terceira pessoa. No fim de tudo. Tá? Aqui eu tenho a rotação. Na qual eu pego a rotação do meu. Do meu nó horizontal. Tá? Responsável por fazer ele virar. Tá? Pra esquerda. Pra direita. Pra. Certo e tal. E aqui ó. Esse corpo. É responsável por fazer. A rotação. No próprio eixo. Y dele. Assim. Que eu. Começar a me movimentar. Certo? Então eu tenho. A rotação. No eixo Y. Pra caminhar. Assim que eu caminho. Eu posso virar pra um lado e pro outro. Ele vai virar também. Ele vai rotacionar. E se eu correr também. Eu quero que isso aconteça. Caso contrário. Ele só vai. Funcionar. Aqui dentro. Da caminhada. Tá? E não é isso que eu quero. Beleza? Se eu não estiver caminhando. Então eu vou estar parado. Essas duas linhas aqui. Me definem isso. Ó. Se eu não estiver. Correndo. Caminhando. Eu vou estar parado. Tá? Eu não vou estar. Em movimento infinito. E essas duas linhas aqui embaixo. São as mais importantes. Pra que eu possa. De fato. Virar pra trás. E andar. Naquela direção. Fazer aquela meia volta. Eu preciso. Renovar a direção. E eu preciso. Renovar. A rotação também. Beleza? Pessoal. Faz o contrário. Tá? Eu vou comentar aqui. Vamos ver. A reação. E eu preciso. Desse meu personagem agora. Que eu comentei. Tá? Eu caí ali. Vou maximizar aqui. Tá? Ele vai pra trás. Agora eu vou. Tentar. Ir pra lá. Tá vendo que ele não vai pra diagonal? Ó. Ele não consegue ir pra diagonal. Tá vendo? Ó. E agora ele tá indo pra trás. Eu tô apertando pra frente. Ele tá indo pra trás. Ó. Tá vendo? Ele não consegue saber a direção ao certo. Pra corrigir isso. Então eu fui obrigado. A renovar. A direção. E a rotação. Do meu personagem. Com essas duas linhas aqui. Fazendo isso. Simplesmente isso. Agora se eu quiser ir pra diagonal. Então ele consegue. Identificar. A rota certinha. Beleza? Bom. A princípio. Era essas coisas assim. Que me. Que realmente me paravam. Tá? Essa câmera que eu tô aqui. Ela é típica da terceira pessoa. Ela é o mesmo. Estilo de câmera daquele. É. É. Deus da guerra. Tá? A única diferença. É que. Se eu quisesse. Fazer em câmera. Terceira pessoa. Com a visão do meu personagem. Eu posicionaria. Essa minha câmera. Aqui perto. Do ombro. Do meu personagem. E assim. A gente teria aquele. Efeito de câmera. Realmente de terceira pessoa. Por exemplo. Tá? Aproximaria um pouco. A câmera aqui. Tornaria um pouco. Aqui do lado. E aí. A gente teria aquele. Efeito. Da câmera no. No crevos. Lá no. Creitos. É lá da. Do jogo. Do dessa guerra lá. A outra câmera. Que eu. Tava antes. Era uma câmera. Orbital. Que eu. Tava chamando de. Terceira pessoa. Tá? Mas essa aqui. De fato. É a que. Realmente. O outro. Tipo de câmera. Realmente. Me chama atenção. Também. Tá? E eu vou ver. Se eu consigo. Colocar. Aquele tipo de câmera. Também. Para o meu personagem. Conseguir. Aplicar a movimentação dele. E aquele tipo de câmera. Também. Beleza? Vou tá vendo aí. Bom. Espero que vocês tenham gostado. Da. Da. Das explicações aqui. Tá? É. Espero que vocês tenham entendido aí. Os. Os motivos. Dos meus erros. Tá? E que. Agora. De fato. Isso aqui. É o. O original. Basicamente. Tá? É o esquema oficial. Tá? Da câmera. Então. Se eu quiser ter. Mais. Mais. Câmeras. Eu coloco aqui. Tá? Dentro. Do gerenciador. De câmeras. Aqui dentro. Eu vou trocar as câmeras. Beleza? Por enquanto. Eu tenho. FPS. TPS. Tá? A estrutura. Padrão. Do FPS. Continua sendo. Essa aqui. Dos nó. Tá? E a estrutura. Padrão. Do. Da câmera. De terceira pessoa. Precisa ser essa aqui. Tá? Se vocês quiserem. Fazer a câmera de terceira pessoa. Precisa ser. Essa estrutura aqui. Tá? Essa estrutura aqui. Funcionou muito bem. E funciona muito bem. Tá? Eu testei. Várias. Várias coisas. Até um dos motivos. De eu não ter postado. Vídeo. Na quinta feira. Foi porque. Eu tava com bastante. Erro. No. Código. Eu não consegui. Descobrir. Onde estavam. Os erros. A tempo. Certo? Tá? Mas agora. Eu já. Descobri. E. Por isso. Que eu tô. Postando. Esse vídeo. Ainda hoje. Beleza? Certo. Pessoal. Então. Era isso. Queria explicar. Pra vocês. No. Próximo. Vídeo. Eu já vou ter. Colocado as animações. Nele. Dá. Pra seguir o barco. Lá. Pra. Fazer a troca de câmera. Também. E coisa e tal. Tá? Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.